E aí galera, que óbvio sim, estou aqui em mais um episódio da sua série aqui via TS aqui Eu tô com o Vick e com o que bosta ainda galera, porque... Galera, eu vou fazer o sistema assim Quem quiser participar dessa série, tem que entrar no TS de manhã Porque de manhã é a hora que eu acordo já, eu ligo aqui já, os caras estão no TS Eu chamo isso pra gravar, os caras estão aqui e até grava, mano, é rápido Ah, eu tô... eu faço essa presença aí dos dois irmãos, cadê? Primeiro é que bosta, vai que bosta Mentira, ele vai ficar quieto porque ele é viadinho, baitola e é da budinha na botinha Primeiro é o Vick, aí é Vick E aí galera, que boa? Agora que bosta Já se faz ele dar um com a cabeça, sabe que você dá um com a botinha? Não é direto, mano, você não tem mais salvação Vamos lá então, a gente vai jogar um Team Skywars aqui no MC Central A galera pediu no primeiro vídeo, então eu vou trazer aqui, mano, no MC Central Vamos lá Qual que vai? Vai logo na 26, logo aí 26? Pra que tudo isso, cara? Eita, já lotou já Não, 26 não tem ninguém, ó 26 ou 23? Não, 26 tipo, eu entrei e já tava com... Um, 12 pesos Mas qual que é, mano? Certo que você vai fazer eu sair daqui? Vai na 22, vai na 22 Nossa, que um viadinho, meu Barra lobby Barra lobby Ah, no 22 tá cheio já No 22 já é cheio Tem que se decidir, pô Vai, vamos na 1 Vamos na 1 Não, não, 2, 2, 2, 2 Vai na 2 Ah, eu entrei na 2 2? Oh my god A 2 A 2, vai, 2 Pô, só tá, eu e mais um na 2, quem que é o outro? Ah, o Vicky É eu Team vermelho É 2 ou... que bosta? Que bosta não quer entrar, não Tá, aí, agora eu tô Falta 6 pessoas pra iniciar Ah, agora só tem nós aqui agora Começa a gravar e começa a me chamar de que é bosta Ele não tava me chamando assim, viu? Lógico que tava Não tava, não tava Não tava, não tava, não tava não Tava, às vezes chamava, às vezes não Não, não, não chamou, não chamou Ou falava, ou, ei Mas quando ia citar o nome, falava que é bosta Quando ia citar o nome, falava que é bosta É lógico, quando ia falar o nome, tem que ser Não, não, não vou atender pelo nome que é bota Que bota Que bota Que bota Que bota Depois, mas espera acabar a gravação Que bota Eu terminei o parkour aqui Terminou? Mentiroso pra caralho Ok Ah, tá de hack Vamos sair voando aqui também, peraí Agora nem sei o que ela tem amanhã ali Ali, ali, ali Ih, absinto é easy, não sabe fazer parkour É, o cara é vida da fadiga, não quer chegar em cima não Absinto ser youtuber O cara é uma desgrava Ó, você rouba o baú dos outros, hein Mas nem tem como roubar o baú aqui, né? Quer ver, quer ver o absinto morrer, quer ver? Começa a gravar, ele vai morrer, quer ver? Isso aí é macumba É bulinho Ó, o cara passou reto aqui Me sinto, matou, me sinto, matou um monte ali Que é sismo, morri Pô, não pode começar mais não? Tá cheio aí, essa porra Tem segundos, olha ali em cima Começou Eu tô olhando embaixo ali Nossa, eu dei essa frase Foi tu que escolheu Morreu Fica aqui aleatório Dois já tava zero, porra Tá sacanagem Ah, eu preciso de uma espada de dima Oh Eu tenho Posso ir pro meio já? Pode Eu não tenho certeza se tu tinha Eu tô falando que eu preciso Ó, fica vendo Se alguém vai acertar aí, é muita sacanagem Morreu Mentira, eu vou parar aqui Vou voltar porque eu não quero Ó o cara lá, ó Quem tem bolinha Eu tenho bolinha E tem bolinha Ele tem bolinha Caralho, mano Que que foi isso Ah não, o cara do meu time Tá certo Tem bolinha É mesmo E o cara do time ainda Como que eu não consegui Dumball, que bosta, mano Que bosta Acaba aí, ó Acaba aí, acaba aí Tô sem mamilo Bora, Vicente Fumei Calma aí, chegando aí Bora, bora, bora Que bosta Não, mas não tem nada de boa, não Não Vou voltar Na direita aqui Na direita Na direita Na direita Na direita Aqui Corre, trai Pega, pega Pega Ô, Abicente Você fode com minha vida, né Não, eu vou ali matar o cara, mano Não, tu entrou na frente da flecha Filho da puta Venha Ah, não, mano Matou o cara, pelo menos Aí, pelo menos Uma morte digna Eu levou o viado Tem que ir na frente Os caras não protegem Maldito time dos unidos Espada de Dima aqui, Vic Vicky Espada de Dima Já tenho, já Preciso mais, não Vai que ele tá de couro É só matar Não, não Aí errou Se tivesse a terceira fechada Ele matava Morreu Nossa, que cagado, mano Ficou no bloquinho certinho Cadê o outro agora? Vai pro meio Vai pro meio Tá tudo no meio Tinha quem tá ali Tem ninguém aqui mais, não Já era o que bosta O que bosta já foi Meu Deus O que bosta é um easy, velho Nossa, é o que bosta Não, é que não é o que beck Eu ia matar o cara Sei Aham, aham Eu tava quase fudindo Ó o jatobate da nossa flecha ali Eu jatobate da nossa flecha Acabou toda essa zenda do piu piu Vai no meio e comba ele Porque senão Sem chance Não é porque a zenda do piu piu Tem tempo limite Ó, o nosso cara tá pouco lagado, bolo Tá viva ainda, tá viva ainda Ai, desgaste, tá viva ainda Morre, diabo É, tá bem deslagado Os cara tá lagado da alma Tem mais dois caras do azul Aí eu conseguia matar Se tivesse vivo, hein Só vou ver o exato Conseguia Não conseguia nem sobreviver Eu consegui matar dois caras É, em off eu conseguia Agora gravando da merda, né Mas ele consegue em off É, em off eu consegui É, em off, mas gravando Não consegue porra nenhuma Toda hora que for jogar Skyward Eu vou gravar também Só de raiva Aí nunca mais ganho Skyward Não, mas tipo Grava o modo força Deixa ligado aqui Isso aí é porque é Vamos ver WTF, você tá vendo alguém aí O cara tá invisível pra mim Oxe, esse é de KB gostoso aqui mesmo Tem um cara ali em cima Tem um cara em cima O cara ali se mexe, mano O cara tá descendo O cara ali se mexe, mano Ai, morreu indo É lag, é lag Oh, oh Olha o cara ali no fosco Cadê? Deixa eu subir aqui Onde que ele tá? Ele vai tá calado, eu acho Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá parado o conche Tem pena ele aí Cadê? Ele tá no meio Na parte de cima Acho que ele voltou No meio da parte de cima Só que ele tá forte É, mais ou menos Peitoral Peitoral de gima Tá melhor que eu vi Olha lá, que maluco O que que ele tá fazendo? O que? Ganha Ele ficou mirando pra frente Ele ficou meia pra frente Ele ficou as meia hora virando Vamos jogar mais uma Dá pra me andar Você viu a Bicinth? Ele saiu do level dele Nooo Leviou só Vamos no No 1 Vai na 5 No 1 Ah, no 1 Ih, não entra essa porra Vai na 5 então Ah, não, resetou agora Resetou agora É, 1 1 é para isso 1 time vermelho Qual, vermelho? Vermelho Nossa, eu entro na 5 Red É, nossa Agora Não, não O cara é muito bom Nossa senhora Vai, vamos no time amarelo Volta aqui o que, boss Vai na amarelo Na amarelo 1 pra 5 é igualzinho, né Aí pronto Agora tá tudo barelos Então botou 8 Que fica invisível esse negócio Depois de uns 3 dias aparece o player Uhum Tá tudo 7 depois Eu tô jogando não 7 Nossa, deu merda Volta Ó os 14 tentam pular aí Na parte da frente aí Vamos dar volta Nossa, velho É mó negada Tentando fazer esse pulo aqui Não consegue Só eu que consigo É, que é grande Aí eu erro no segundo Que é mais fácil Eu acabei de ver você cair Não, ó Ó a macumba Engraçado mesmo Aí 1, 2, 3, 4 Engraçado O Abcinto organiza o inventário dele Todo bagunçado Que nada, pô Certinho aqui no negócio Ele bota um 2, 3, 4 A espada dele não vai nem pro 1 É outra coisa que vai pro 1 Tá com a chance Mas não vem espada Ó o outro indo pro lado Ele já Pô, eu vou pro outro lado Vocês tão se dividindo no time Eu vou pro outro lado também Essa merda Vem pra cá, ó Pega esse baú aqui pra ti Não, eu não quero Eles é 1 a 1 também Tu vai morrer sem armadura, né? Sou vida louca Que eu vou sem armadura mesmo Que é... Tá com a minha espada Com o Sharp 2 aqui Além de começar a gravar E morrer Ele ainda tira armadura O cara que tem que jogar Modo Hardcore, filho Joga modo fácil Igual vocês, não Ó, vem cá Vem cá Vem pegar item aqui Vem pegar item aqui Tem o peitoral e o capacete Quem quer? Deixa eu tampar aqui Pra o segundo Já não ficar me acertando Você tem absinto? Tem Então tá, né? Tô preciso de flecha, né? Uhum Vick Já matei um, já Calma, chegando aí Chegando aí Agora voltando aí Pá, relaxa, piroca Vou ter que dar a volta Tá de boa Tá sossegado Eu dominei aqui Vou pegar mesmo Vick Trazer aqui pra cima Que vocês são no level baixo Ô, balé azul Chamou de rolar Deixava quieto Tô, tô, Vick Vai ficar fudinho, hein? De nada, hein, mano De nada aí, ó Dez reais Deixa eu pegar Pra você ir roubar Não deu tempo Tô quieto, senti Tem que ir pra ti, ó Destruir a escada Pra os caras Destruir a escada Ô, mais louco Destruir a escada Pra quem se eu tô com a mesa Louco, você vai Destruir a tua porra Tem espada aí, não? Dá uma espada aí, mano Aqui, ó É uma espada de ferro O mesmo que eu tenho Ué, você não fala de ferro Tá à frente, ô animal Tá vendo que eu tô dando flash Nesse cara, não? É, ó Por causa de matei um Por isso que eu chamo o Ibama Por isso que a mãe chama o Ibama Nossa Aqui atrás, aqui atrás, aqui, ó Nossa, derrubaram o cara Que vacilo Ali, 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 o Ibisinto Aqui, ó O quê? Aqui, ó Aqui, ó Nossa, não tem mais flash Vemos os cara que vão me segurar, né? Vemos os cara que vão me segurar, né? Matei? Não, caiu para o teu negócio O P3, o P3 Ó, Ibisinto, tá? Vem cá, vem cá, vem cá Tô do seu lado, mano Vem cá Não tem... Aí, ó Ó, ó A viadagem Mesmo? Ó, a viadagem Pega a flash aí Pega a flash aí Ó, o cara aí do seu lado aí, ó O que que jogou água aqui? Pega ali, ô Dá um... Ó, você não viu que jogaram água aqui, não? Pega a flash, pegou? Você pegou a flash? Peguei, pô Dá um mint Porra, mas as... Que que foi? Deu essa água aqui, hein? Tem alguém aqui em cima do nosso time? Quem que foi o mongoloide? Você que jogou, né, mongoloide? Não, eu tenho um cara aqui em cima Ele quer... Dizendo ele que vai me matar Então não é do nosso time, né? Eita Eita Dizendo aquele cara que vai matar o nosso time Eita Tomou só uma flash pra ficar esperto O cara vai me matar Acabou minha flash Cadê? Eu não tenho mais ninguém, né? Sim, né? Os cara fez uma casinha, mano Opa, peraí Aqui Tem uma salmãozinho Tem Peraí Dá uma cobertura aí, dá uma cobertura aí Valeu Já comi a minha aqui já, né? Acabou Batei por dois O que aconteceu? Batei por dois Nossa, esse é o Messi Miyagi do bagulho Puta que pariu Eu vi que tá usando hack até umas horas Usa o hack no parkour, no minigame No parkour Dá um adeus pra galera, vocês dois, hein? Falou, galera Falou aí, galera Muito bom no joguinho Falou, galera Não esquece de deixar seu like, favoritar, inscrever no canal se não é inscrito E entra de manhã no TS quem quiser participar Falou, galera Bora pro próximo episódio Tchau, tchau 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 Tchau